Vamos lá, agradecer aqui o nosso Felipe Slavio, novamente, ele fala aqui, o 3 Oitão fala a verdade, Marcelo Sá. O atual governo disse que irá criminalizar quem se opor à vacinação contra essa doença dos últimos anos. Renato, que conselho daria para quem não quer vacinar os filhos e não pode ir embora daqui? Não pode ir embora? É, tem que ver, viu? Tem que ver aí, viu? Se o conselho que eu dou é a mesma coisa que está na Bíblia lá. O que aconteceria com o menino Jesus se José e Maria não obedecessem o conselho dos anjos para cair fora de Belém? Hein? Aconteceria o que com Jesus? Se você acha que a vida, a incomodidade física dos seus filhos, eles estão vulneráveis, é hora de partir, partir a milhão, ou mandar o guri embora, não é isso? Você vai esconder o guri no porão para você ser preso depois por abandono intelectual? Complicadíssimo, velho. Você vai ter que fazer uma opção aí. Ou as três opções, é você vai arranjar um papel, né? Como dizem que o Bolsonaro, o cara, a acusação não decide, não é arranjado, como é, atestado falso de Bolsonaro, não é isso? Não teve a conversa dessa? Que Bolsonaro arranjou um atestado falso? Ou você vai ter que arranjar um atestado desse para botar o guri na escola, o que eu não recomendo, que é crime, né? Ou você vai cair fora com esse guri, ou você vai cair fora sem o guri, né? Você ficar aqui, se na hora que isso for legalmente obrigado, e você desobedecer a lei, o que vai acontecer é que eles vão aplicar a vacina guri e você ainda vai perder a sua vida, né? Ainda vai ser preso. É muito difícil, né? E o atestado é falso? Ou você acredita que ele tomou vacina, mas para não perder a narrativa, falou que o atestado é falso? Faço a mínima ideia, velho. Sua opinião? Ou ele pode ter tomado uma dose e ter falsificado outras também, não é isso? Sim. Não pode acontecer isso? Coisas de várias pessoas que tomaram uma dose e se arrependeram, né? Será que não devia ter feito isso e tal, né? Sim. Ó, agora eu vou privilegiar aqui o nosso... Como é que é o nome? Satoshi? O Wallet of Satoshi. Ó, o camarada mandou aqui, já que está falando de Bolsonaro, explique o porquê o bolsonarista que ama o Brasil e vai protestar e está sendo iludido. Você já falou bastante... É, isso o cara está se doxando, ele está facilitando o trabalho, inclusive, de eliminação dessas pessoas. Você tem que esconder que você já foi bolsonarista um dia. Quem tem dinheiro em moeda forte na Venezuela, em Cuba, na Argentina, está vivendo muito bem. O que você tem que fazer é defender a sua família, defender a sua família e a si mesmo. E você defende isso desinvestindo desse sistema, colocando o patrimônio de sua família, tudo que foi acumulado pelos seus pais, pelos seus avós, em moeda forte. Você pode fazer isso comprando casa em outro lugar, consolidando renda em outro lugar, ou em uma pequena escala comprando Bitcoin, se você não tiver como fazer offshore, não tiver parênteses no exterior. Agora, se você apostar todas as fichas em um país e esse país cair na mão do comunismo soviético, você perdeu tudo. Eu conheço pessoas que tinham fazenda de um milhão de dólares na Venezuela que vendeu a fazenda por 10 mil dólares em cash. Que o cara tinha três apartamentos que pagou mais de 100 mil dólares nos três e na hora de ir embora ele não achou ninguém que pagasse nem 5 mil dólares em nenhum dos apartamentos. E o cara acabou se picando e deixando a porra lá, né? Pra discutir a propriedade e depois que acabar o regime, que pode ser daqui a 30 anos, né? Se tiver lá. Você tem casa? Hein? Você tem casa? Não. Se você tivesse uma casa que você pagou 2 milhões de reais em Brasília, ninguém desse nem 5 mil dólares na casa, Foda. Você ia vender por 5 mil dólares? Não. Não sei, depende. Você ia trancar a porra? Você podia arrancar, arrancar a porra toda pra impedir invasão, né? Arrancar a privada a porra toda. Ficar pagando um condomínio com a micharia, né? E depois voltar um dia, né? Ou não? Tem um dinheiro que tem uma hora que não vale mais a pena vender, né? Sim. Você vai dar seu telefone pra alguém lá, talvez alguém invadir aqui me avise que eu mando um dinheiro pra você desocupar essa porra, não é isso ou não? Hein? Sim. Ou não? Vou ficar pagando o condomínio com essa porra aí no dia que acabar, não é não? É. É foda, né, velho? 9 milhões do cara pagar 5 mil dólares é foda. E o que vale 2 milhões tá valendo 5 mil dólares? Não, o cara... Provavelmente, quando tu chegar lá, já foi invadido, já construí-lo... Não. Esse casal, ele foi pro aeroporto. Esse casal foi pro aeroporto. Aí cancelou a viagem. O voo foi cancelado. Aí ele voltou pra casa. Eles passaram as 8, 9 horas no aeroporto. Na hora que eles voltaram pra casa, não tinha mais porta na casa. Não tinha mais privada na casa. Não tinha mais lâmpada na casa. Porra, os caras começaram a chorar. Ficaram nervosos e tal. Aí os vizinhos disseram, não, rapaz, eu fiz um favor a você. Se eu tivesse deixado privada, porta, porra toda, já tinha uma família morando aqui, porra. Eu tinha que deixar de um jeito que não entrasse vagabundo pra nos escondambar os nossos condomínios. Os vizinhos que arrancaram, tá tudo aqui, ó. Pode pegar a sua porra. Não entendi o que eu tô dizendo. Você mora num prédio de condomínio? Visão. Isso. Você ia deixar filézinho pra ser invadido ou ia acabar com... Tira a lâmpada, privada, arrancaram tudo. Os caras eram velhos, não é isso? Nem falaram isso com os velhos. O cara caiu fora, meu irmão. Se despediu todo mundo. A galera já saqueou a casa dos caras. É, mas é o cara que constrói a privada rápido também, né? Porra, mas é melhor invadir uma que tenha tudo, né? Sem porta? Como é que você invadir uma porra sem porta, sem lâmpada? E o invasor é exigente, né? E que a porra... Não, a maioria dos apartamentos na cidade estão vazios, porra. Se não tem de sobra, você só vai pegar o filé, não é isso ou não? Sim. Sim. Olha só. Outra mensagem aqui, que veio do... Qual é o nome do negócio? Eu tenho que aprender... Wallet of Satoshi. Pô, eu não sei falar isso. Rapaz, você tem que aprender os que pagam referral. O BIPA vai lhe pagar referral, vai pagar R$35,00 por indicação. E o outro lá, como é... Pague seguro, paga R$10,00 por indicação. Vale a pena você descobrir aí e botar seu link aí. Eu quero de R$10,00, então. Eu quero de R$10,00, não. Não, mas é porque o outro R$10,00 é qualquer dinheiro que o cara bote lá. O R$30,00, ele dá R$5,00 a cada movimento que o cara faz. O cara tem que rodar R$3,00 para você ganhar R$35,00, entendeu? Aí vai pingando R$5,00, 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 um tempão. Ó, ele fala o seguinte. Renato, por que todo escravo que é um presidente? A democracia é o Deus que falhou? A democracia é o Deus que falhou. As pessoas... É muito difícil você encontrar em uma sociedade como a nossa, de dignidade. Pessoas que preferem liberdade do que segurança. A maioria das pessoas na nossa sociedade são crianças mentais. Eles renunciam, sim, à liberdade por segurança. E quem renuncia à liberdade por segurança termina sem nenhum dos dois. Termina na merda. Isso já foi previsto há milhares de anos e será amplamente consolidado e conhecido por todos os pais fundadores, né? Infelizmente, essa é a realidade, velho. A maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. A maioria das pessoas vão para o inferno. São poucos os remanescentes. São poucas as pessoas que vão ouvir o que eu estou dizendo aqui. Mas meu dever é dizer mesmo assim. E todo escravo que é um presidente? Não, o escravo que é um mestre, né? Você pode chamar de presidente, ditador. Como é que chama? Patrão. Qualquer coisa, né? Líder religioso, pastor, né? Pode chamar de qualquer jeito que você quiser, né? Verdade. Entendo. Fala, mano, volta. O Augusto Aires, ele também perguntou como faz para iniciar no mundo do Bitcoin. O Renato já falou. O Emerson Soares. Renato, a impressão minha ou os caras do sobrevivencialismo estavam te confrontando no podcast. Você tem falas duras, mas que abre os olhos do povo. Rapaz, eu não achei... Você é muito confrontado, assim... Eu não sei se você já assistiu esse canal. Ele tem uns dois milhões e pouco também. Você já assistiu o sobrevivencialismo? Eu sei da existência, mas nunca consumi o conteúdo. É isso, eu consumo conteúdo pra caralho deles. Inclusive, teve uma época que eles discutiam projetos de engenharia. Eu acompanhava pra caralho. É isso, eu sou fã do canal hoje. Pra mim, eu não vi confrontação nenhuma. Agora, é lógico que os caras ateus e tal não estavam preparados pra receber o que eu tava dizendo ali, né? Tipo assim, eu não vi confrontação nenhuma. Inclusive, se ele tivesse dado alguma confrontação, dava até mais espaço pra gente discutir, debater. É isso, a ideia do Júlio e do outro brother lá era discutir com pessoas que... No nível, pra pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre o tema. O problema é que, como eu já falei aqui e já falei lá, você não explica energia elétrica nem em 10 horas pro cara que não sabe o que é energia elétrica. Não tem como explicar. Ou o cara vê e acredita porque viu, ou o cara vai ter que estudar, não é isso? Você pode não entender, mas você tá vendo. Não é isso? Você pode não entender fase, neutro, não sei o que lá, mas... Tô vendo a existência. Isso é a existência. Você sabe que aperta o botão e vai, não é isso? Como tem muita gente que dirige e não entende como funciona o motor, né? A maioria das pessoas que operam televisão, rádio, não sabe como funciona um rádio. Os componentes não sabem como transito, não sabem nada. Sabe que aperta o botão ali e liga. Não é isso. Ou o cara vai saber, na prática, que aperta o botão e liga e pra isso ele precisa de experiência. Ou ele vai ter que estudar e teoria, não é isso? O Júlio sabia, pô. Ele fez um episódio antes maravilhoso sobre o Bitcoin, pô. Bom pra caralho. Eles estão no caminho ali, com certeza. Mas por que que houve a discordância? Nada. Não, eram mais questões morais. Não era questão de técnica, Bitcoin. Eram mais questões morais, porque eles são empresários. E eu tava insistindo que os empresários, o pessoal que faz empreende formalmente, são os maiores compaços da ditadura, são financiadores da ditadura, pior que o ditador, rapaz. O cara ficou injuriado com isso. O que é que tu falou? Quem empreende formalmente nesse país tá pagando imposto voluntariamente, né? Ou não? É mentira o que eu tô dizendo? Não. O cara é o maior pagador de imposto, né? Sim. O cara que tem investimentos no país, o cara é pagador voluntário de imposto. Se as pessoas insistirem nisso, vão ser obliteradas financeiramente. Como aconteceu com o venezuelano, o cubano, né? Não aconteceu? Como é que o venezuelano ficou lá, né? Sim. Tem um brother, inclusive... Um brother, inclusive... Eu vim de carona no meu trabalho com um colega que é perito médico legal. Ele tava dizendo que encontrou uma vez... Encontrou uma vez um médico. Ele começou a conversar com o cara e disse Rapaz, você tem mais conhecimento de várias áreas da medicina do que eu e tal. Pô, você é um médico? Eu falei, não, rapaz, eu já tive sete clínicas. Tinha clínica em várias cidades, não sei o que lá. Começou a dizer que tinha laboratório, tinha porra toda, que era professor universitário. E agora era taxista nos Estados Unidos da Venezuela, né? Pois é. Os steps nos Estados Unidos, o cara se tornar médico nos Estados Unidos é um processo de quase três anos, né? Pois é. Aí, mais um exemplo que a gente falou de médico Uber, né? Já tem nos Estados Unidos. Médico venezuelano Uber nos Estados Unidos. Agora vai ter médico Uber aqui no Brasil, né? É. Agora, a regra é o cara tem que pagar o imposto, né? Se o cara tá empreendendo, tem que pagar o imposto. Se ele não pagar o imposto, aí ele vai comprar uma briga grandona com o fisco. Não, eu não digo que ele não paga o imposto. Não, eu não defendo evasão fiscal. É devendo elisão fiscal. Que é deixar de provocar o fato gerador. Não dever nada ao Estado, não é isso? Não praticar atos formalmente. Não empreender, no caso. Não empreender aqui. Você pode empreender fora, ou com outra residência, ou com uma empresa que concede em outro país. Inclusive, tem países que você registra empresa, como Panamá e o Paraguai, e não cobram em atividades que não sejam desenvolvidas no país. Zero. É sem lead tax. Ele só cobra o que aconteceu lá, né? Sim. Mas, por exemplo, posso entrar no teu ramo? O teu curso. Tu paga imposto em cima disso. Pago. Mas, a partir do dia 1º de janeiro, ele só será vendido com sede no exterior em Bitcoin. A partir do 1º de janeiro, eu vou pagar mais um centavo de imposto. Zero, zero, zero. Essa é a última chance de comprar qualquer curso meu em real e pagando imposto. Sim. Então, nesse momento, você tá empreendendo e tá pagando imposto. Eu não tô empreendendo, porque tem uma empresa que organizou e tal, não sei o quê. Eu fui contratado pelos caras pra dar aula, né? Eu não sou dono da porra. Mas, é. Eu fui contratado pelo negócio. Os caras me pagaram, não é isso? O cara pagou, não pagou. Eu não faço a mínima ideia, não é isso ou não? Sim, é um coprodutor. Uma ideia dessa. Fui empregado dos caras. Quando teve uma empresa, a gente vai fazer um curso e tal. Dei aulas aqui, bomba. Entendi. Eu sentei quatro dias e entreguei. Mas, se eles estão pagando ou não estão, eu não faço a mínima ideia. Eu não paguei o DAF, não é isso? Fui empregado, não é? Sim. Não, eu entendi a tua ideia. E eu também não tô te confrontando. Não, você pode me confrontar. No caso aqui, ó. A gente tem que pagar o imposto. A gente não tem que fugir. E como é que chama? Eu não sei quanto o imposto foi pago, mas eu lhe garanto que a cada centavo que entrou desse negócio vai deixar de entrar mil, não é isso? É. Pelo número de pessoas que tiveram acesso ao negócio. É o que você tá ensinando, né? É isso. Cada dinheiro é um centavo que é esse. Dessa vez foi muito bom. Rapaz, cada real que entrou aí vai ser dois mil reais que vai deixar de entrar por ano pra sempre, não é isso? Não sei, por causa da ideia. É, porque tá ensinando ali, né? Não porque o cara vai deixar de pagar o imposto. Ele vai deixar de pagar o imposto porque ele vai deixar de cometer o ato gerador. Ele não vai mais fazer atos que gerem dívida de imposto, não é isso? Sim. A elisão fiscal é lícito, a evasão não. Eu não defendo a evasão, eu defendo a elisão. Você não provocar fato gerador, não é isso? Entendi.